bem-vindos aqui estamos nós com a nossa nova aventura a demo da pré-alpha do jogo asylum dos mesmos criadores de scratch essa demo atualmente está descartada né porque muita coisa do se eu não me engano até da da ninguém antiga que eles estavam usando agora já mudaram e roupa prega o cara lembra falando eu me lembro o quanto esse lugar era cheio de coisas acontecendo antigamente um monte de caras pegando a o ensopado né da cozinha é esse lugar ó eu só tô reconhecendo essa mãozinha aqui dos creches eu não consigo nem lidar com toda essa poeira é né é só uma mesa comum bom então esse cara aqui então essa deve foi lançar já tem um tempo aí de novo foi descontinuado porque eles mudaram de inguine essa aqui nem sei qual é acho que será que era indigno deles mesmos aqueles tinham feito propósito acho que é isso aqui é a aula dos pacientes masculinos aqui é pregando deixa eu voltar aqui calma aí eu tenho certeza que não tem nada interessante debaixo desse cobertor eu não vou tocar de qualquer forma Há tanta decadência ao meu redor e poeira muita poeira e é tão tenta entrar no meu quarto meu filho é horrível a nossa comida tá aqui desde quando a mesma ordinárias o ordinário eita foi você que tossiu deve ser assim dessa vez não fui eu não isso aqui é um botão o que será que esse botão faz esse alarme ainda tá funcionando, não é reconfortante melhor deixar essa cafeteria logo antes que eu fique com mais poeira engraçado que ele trabalhou aqui não sabia para que esse botão servia mas olha só é que eu não coloquei para cima tá óbvio para que que servia né acho que era o alarme do e esse negócio aqui lembrete túnel dos condenados enfermaria tá alguma coisa bloqueando essa porta ok nossa esse jogo se eu não me engano depois que o estúdio né argentino teve problemas lá com o distribuidor eles começaram a fazer esse jogo eu acho que eles fizeram um Kickstarter para ele e em 2012 prometeram o jogo para 2013 2013 ou mais tarde a 2014 é pois é mas acho que agora finalmente sai tá é alguma dessas uma dessas janelas tão protegidas mas muito dos prisioneiros iriam conseguir facilmente rasgar essa tela e bater a cabeça no vidro e olha a marca de mão ali ó nada de para ser notado aqui no eu escrevi alguma coisa aqui tá essas luzes de neve qual que é o nome desse tipo de luz aqui enfim tá machucando os olhos realmente tá tem que tomar cuidado para não começar a ficar com enjoo mesmo quando estava mais limpa e organizada a enfermaria não era um lugar muito agradável renomado hospital para os insanos é desligado é desabilitado e prisioneiros sendo torturados está tão frio aqui tá tão frio aqui tá tão frio aqui tá frio aqui você poderia colocar os melhores travesseiros não melhores colchões nessas camas de metal mas elas ainda não ficam confortáveis é tô vendo é só um monte de lixo olha tem discos aqui o frio bate a bunda no rio bom uma coisa que esse grupo sabe fazer bem a ambientação aliás eu já comentei inclusive no último vídeo que eu falei sobre scratch que eles têm um outro jogo chamado serena que tá de graça e que vocês têm que jogar e aí e aí e aí e isso aqui é outro alarme é outra lá melhor vou nem encostar no botão aqui tá aqui são as células dos pacientes masculinos mas infelizmente está trancada tá aqui ó e aí e aí e aí No segundo ponto, isso parece ser um sangue. Ok. Cafeteria, que aqui está fechado, que seria para a cozinha. Aqui é a intersecção A, que é onde eu estou. Esse asilo é grande. Ok. Ok, onde esperar que está a chave da enfermaria? Aliás, a chave da enfermaria não, a chave para a porta dos pacientes masculinos. Não tem muita coisa para mexer aqui não, né? Eu tento dar uma virada assim... Nossa senhora, isso porque eu estou vendo uns espações ali que você poderia até se espremer e ir, né? Mas enfim... Onde será que eu encontro chaves por aqui? Tem um desenho de criança aqui atrás, eu acho. Estou tentando ver onde eu poderia mexer aqui. Acho que olhar para cima não vai adiantar muita coisa, acho. Um abajur caído, não adianta mexer. Ah, aqui já achei! Nossa! Ah, legal! Os itens já se usam sozinhos, isso é bom. Eita! Ainda tem gente aqui? Pensei que estava abandonado. Ok, essa aqui, essas escadas para o... Para o porão e o segundo andar. Parece que eles já transferiram alguns prisioneiros. Ah, o clássico bater a cabeça na parede. Já tinha alguma coisa no chão? Estou ouvindo uns sussurros. Um rosnadinho. A condição desses pacientes quebra o meu coração. Então faça alguma coisa. Ah, eu já sabia que ia ter uma tentativa de jump scare que nem é tão boa assim. Tá, eu espero que o jogo não fique fazendo umas coisas muito óbvias. Assim, que isso aqui vai bem óbvio. Abrir a janelinha de um paciente e esperar um sustinho. Opa, tem alguém ali? É, chegando em 2013. Não, não vai chegar em 2013 nem a pau. Ah, essa aqui foi um demo, foi só um teaser mesmo. Ok, então. Bom, é isso. Esse foi só um teaserzinho do... do Asylum. Mas eu tenho a impressão que eles lançaram uma demo mesmo. Eu não sei, eu preciso procurar. Inclusive nem faz tanto tempo assim. Eu vou tentar dar uma procurada e qualquer coisa eu trago para vocês. Então, até a próxima!